Fala, galera! Beleza? A MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, o seguinte, Resident Evil 5 foi um marco na história da franquia Resident Evil, tipo, de várias maneiras, não é verdade? Seja pela franquia ter abraçado de vez a ação, a entrada da franquia na geração do PS3, do 1360 e por aí vai. Mas muita gente lembra desse jogo como o final de uma era, digamos assim. O final da saga de um dos maiores vilões de toda a franquia, o Albert Wesker. Mas será que ele morreu mesmo? Bora discutir nesse vídeo. Mas antes, deixa o like no vídeo pra ajudar, se inscreve no canal pra receber mais vídeos, Instagram na tela e na descrição. E se você estiver procurando fazer aquele upgrade top na sua máquina, no seu PC, pra rodar tudo no máximo, ou fazer só um upgrade ali de processador, placa de vídeo, ou até mesmo periféricos, como cadeiras gamers, monitores e tudo mais, é só na Terabyte. Link na descrição. Pra começar esse vídeo, bora lembrar o que aconteceu com o Esker no Resident Evil 5. No jogo, o Esker descobriu sobre as suas origens como fruto do Projeto W, da Umbrella, ele ficou pistolaço ao descobrir isso e matou o Spencer, meio que decidindo a partir daí que ele mesmo iria assumir essa empreitada de dominar o mundo e ser o deus da coisa toda. Nesse meio tempo, ele já tava junto da Tricell, usando todos os conhecimentos que ele conseguiu ao longo dos anos, pra criar novas armas biológicas. E agora, pensando nesse novo objetivo de dominação mundial, o Esker criou o Ouroboros. O objetivo dele no 5 era jogar o Ouroboros na atmosfera, espalhando ele pelo mundo pra infectar geral, todas as pessoas do planeta seriam infectadas por esse vírus cabuloso, aqueles que seriam compatíveis se tornariam armas biológicas, teoricamente passando a servir o Esker, e as pessoas que não fossem compatíveis simplesmente iam de base. Mas claro que o Cruise e a BSA não iam deixar isso acontecer, era o fim do mundo. No final dessa história, o Cruise e a Sheva enfrentam o Esker, com a ajuda da Jill, eles descobrem a fraqueza dos poderes do Esker, dando uma overdose de soro, pra meio que fazer ele perder o controle das suas habilidades. Enfim, isso termina num confronto épico na boca de um vulcão, o descontrolado Esker decidiu se infectar com o Ouroboros e atacar o Cruise, mas isso acabou não dando certo. O Cruise e a Sheva conseguem vencer, com a ajuda de Jill e do Josh, eles pegam duas Rocket Launchers e atiram na fuça do Esker. Teoricamente, isso acabou acertando em cheio ele, matando e explodindo tudo que era o Esker um dia. Logo depois, o vulcão entra em erupção, tirando qualquer chance de sobrevivência do Esker. Mas, mano, será mesmo? Desde então, muita gente questiona se o Esker realmente morreu. Afinal, não seria a primeira vez que a franquia dá a entender que ele morreu, só pra trazer ele de volta algum tempo depois. Vale lembrar que no primeirão, a gente viu o Esker ser empalado pelo Tarant, mas depois ele voltou vivinho e ainda com poderes lá no Code Verônica. Não tem porquê a mesma coisa não acontecer dessa vez. Mas como o Esker pode ter sobrevivido à erupção do vulcão? Bom, a gente tem que considerar que o Esker não é um humano comum, não é verdade? Além disso, ele, além do Uroboros, já estava totalmente alterado pelo vírus, que já existia dentro do corpo dele. Se a gente considerar isso, não tem como saber o quão o Esker era resistente à lava. Talvez o próprio Uroboros, misturado com o vírus, tenha dado ao Esker uma resistência que permitiu ele sobreviver, tanto ao tiro das bazucas, como ao contato com a lava. É muito vírus ali no meio da coisa toda. Mesmo assim, ele ficaria extremamente ferido, não é? Precisando, assim, de um tempo bem grande pra recuperar o seu corpo. Mesmo porque ele também precisaria adaptar o seu corpo ao Uroboros, de forma que ele não precisasse ficar com aqueles tentáculos expostos o tempo todo. Até onde a gente sabe, o Esker não chegou a avançar nas suas pesquisas, a ponto de descobrir como fazer isso. Teoricamente, isso explicaria por que o Esker não deu as caras até agora, caso ele tenha sobrevivido realmente. Tem também uma outra possibilidade que a do Esker transferir a sua mente pra outro corpo. Não seria surpreendente ver isso acontecer? Uma vez que vemos isso acontecer com a própria irmã do Esker. Pra quem não se lembra, no Resident Evil Revelations 2, a Alex o Esker tentou transferir a sua mente pra Natália Corda. E no finalzinho do jogo, tudo leva a crer que ela conseguiu. E a Alex meio que ressuscitou, entre aspas, no corpo da Natália. Talvez o Albert o Esker tenha feito a mesma coisa com outro corpo. Mas quem poderia ser esse outro corpo? Quem sabe o próprio filho dele, o Jake Miller. Vamos parar pra pensar aqui. O Esker é um cara frio e calculista. Não parece ser do tipo de pessoa que sente vontade de ter prazeres carnais com outras pessoas, se é que você me entende, tá ligado? Ele é pura lógica e megalomania, mano. Sendo assim, porque ele teria uma relação com uma mulher a ponto de engravidar ela. Eu diria que ele fez isso com um plano. Eu imagino que o Esker seja o tipo de cara que pense em tudo. Inclusive em planos de contingência, caso ele seja derrotado ou que alguma coisa saia completamente do seu controle. E em casos dele precisar passar sua consciência pra um novo corpo, que opção melhor do que um corpo com seu próprio material genético? Sim, mano. Eu não duvidaria nada que o Esker planejou engravidar uma mulher só pra esse propósito. Se a gente parar pra pensar, o Jake Miller nunca mais apareceu, nem ouvimos falar dele depois do Resident Evil 6. Então acompanha aqui meu raciocínio. Como eu falei antes, talvez o Esker tenha sobrevivido aos eventos dos 5, graças à resistência que o Ouroboros e os outros vírus deram pro seu corpo, mas mesmo assim ele ficou muito debilitado. Sendo assim, ele decidiu procurar pelo seu filho pra poder trocar de corpo com ele. Mas como o Jake era um mercenário, achar ele acabaria sendo difícil, principalmente depois que o Esker ficou debilitado e a Tricell fechou as portas. Lembrando que inicialmente os recursos do Esker vinham da organização que ele trabalhava, mas aí ele traiu essa organização pra se juntar a Tricell. Então teoricamente, agora ele não tinha aliança nenhuma, resultando em recursos mais escassos. Mesmo assim, eu acredito que ele ainda assim teria como ter aliados e recursos ainda pra fazer essa busca, mesmo de uma forma menos eficiente do que ele teria, ainda trabalhando pra organização ou até mesmo pra Tricell se ela não tivesse falido. Talvez até mesmo esses recursos e aliados sejam até mesmo sobreviventes da própria Tricell. Depois do Resident Evil 6, o Jake poderia mudar sua personalidade e ajudar as pessoas contra armas biológicas. Provavelmente isso de alguma forma facilitaria o Esker de saber sobre ele e conseguir enviar subordinados pra achá-lo. O Jake seria capturado e o Esker iria transferir a sua mente pra ele. Isso explicaria porque o Jake simplesmente sumiu da saga. E se essa teoria tiver certa, quando ele finalmente reaparecer, não será mais o Jake, mas sim o Esker possuindo seu corpo. Inclusive, manos, poderíamos até mesmo ter uma história que reunia o Albert e a Alex o Esker nessas mesmas condições. Seria interessante demais, não é? Beleza, teorias são legais, mas existe alguma evidência que possa indicar que o Esker ainda tá vivo? Bom, na verdade sim, não é nada conclusivo, mas não tem como ignorar. E tá no lugar mais inusitado que você possa imaginar. Sim, mano, eu tô falando do Umbrella Corps, tá ligado? Desculpa vocês por lembrar que esse jogo existe, mas infelizmente ele é canônico. E tem coisas nesse jogo que podem ser importantes para o futuro da saga. Apesar de tudo, esse jogo tem uma história que se passa em paralelo aos eventos do Resident Evil 6. Sendo bem resumido aqui, a gente controla um mercenário chamado 3A7 que participa de experimentos da nova Umbrella. E esses experimentos, ele acaba visitando vários lugares conhecidos da saga, como a Vila Valdelobos, a região de Kijuju e até mesmo uma réplica de Raccoon City. Mas em determinada parte da história, mais especificamente a parte que se passa na Vila de Valdelobos e Kijuju, aparece para acompanhar os experimentos de um tal comandante. Esse cara é muito suspeito e parece saber bastante sobre as regiões que o 3A7 passa durante esses experimentos. O supervisor dos experimentos, chamado Abraham Jackson, decide investigar esse comandante, chegando até mesmo a conseguir pegar um fio de cabelo dele, mas aí o Abraham Jackson simplesmente desapareceu e nunca mais ouvimos falar dele. Depois disso, outras pessoas assumiram a supervisão dos experimentos e o comandante meio que desapareceu, meio que suspeito, não é? Afinal de contas, quem seria esse comandante? E só para aumentar o mistério ainda mais, tem pouquíssimos momentos em que o comandante fala com o 3A7. E quando ele fala, a voz que ouvimos é muito familiar, é o dublador de C. Douglas, o exato mesmo cara que dubla o Albert Wesker. Sim, mano, a suspeita é muito grande que o comandante seja o próprio Wesker. Se isso for verdade, cara, o Wesker não só sobreviveu aos eventos do Resident Evil 5, como ele também foi o responsável pela ressurreição da Umbrella nessa fachada de empresa privada que quer limpar o nome da empresa antiga. A Umbrella que vemos tanto em Umbrella Corps como no Resident Evil 7 pode estar sendo comandada pelo próprio Wesker por debaixo dos panos. E falando em Resident Evil 7, na DLC Not a Hero, a gente descobre que o Lucas Baker traiu a conexões para mandar os dados que ele coletou sobre o mofo para outra facção. Essa facção, que também pode ser uma pessoa, pode ser o próprio Wesker. O envolvimento da Umbrella nesse caso pode ter sido tanto para alimentar a fachada de empresa boazinha, como também para apagar qualquer registro comprometedor que ligue eles ou o Wesker ao Lucas Baker. Se a gente pensar nisso, talvez a possível corrupção que rolou dentro da BSA seja a obra do próprio Wesker também. Será que teremos de volta o Wesker como o vilão principal do Resident Evil 9? Imagina só o plot twist, o Wesker através dessa nova Umbrella, corromper a BSA e assumir o comando da organização. Sobre aquela teoria do Jake, infelizmente, se o comandante for realmente o Wesker, isso invalidaria essa outra teoria, uma vez que a história do Resident Evil 6 termina em julho de 2013, enquanto Umbrella Corps termina sua história em janeiro de 2013. Ou seja, não teria como o Wesker estar debilitado e querendo ocupar outro corpo, pelo menos não o do Jake. O que deve ter acontecido é que o vírus e o Uroboros realmente deu uma cura acima do normal para ele, ele recuperou seu corpo e decidiu voltar para as sombras. Nisso aí ele conseguiu reerguer a Umbrella, se tornando o comandante e começando a traçar os seus planos. Os planos esses que a gente espera chegar no ápice no Resident Evil 9. Mas o que vocês acharam dessas teorias? Tem alguns fatos também, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês acham que o Wesker vai voltar ou não. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!